Gente, olha, durante a ação policial, o homem foi preso por tráfico de drogas. Vamos ver. Olá a todos que acompanham o Pusselho de Prato. Olá, Rude. Olha, uma ação em conjunta da Polícia Militar e Polícia Civil realizou a prisão de um homem de 21 anos na manhã de hoje, durante mandado de busca e apreensão. Segundo o boletim de ocorrência, a equipe de Força Tática da Polícia Militar, juntamente com policiais civis, por volta das 6 horas da manhã de hoje, foram até uma residência localizada na rua Praia Grande, a fim de atender uma hora judicial. No local, os agentes encontraram o homem de 21 anos, juntamente com a sua esposa e filha, onde, após realizar uma busca pessoal e não encontrar nada de lícito em sua posse, o mesmo foi informado sobre o mandado de busca e apreensão, sendo efetuada buscas no imóvel. Na sala da residência, os policiais encontraram um pote com aproximadamente 67 gramas de maconha, ao lado, uma pequena embalagem de plástico contendo um pouco mais de 2,5 gramas da droga, juntamente com mais 26 embalagens plásticas vazias, que também serviria para fazer as trouxinhas dos entorpecentes, e ainda uma balança de precisão e alguns itens eletrônicos que não possuíam nota fiscal. Como dois aparelhos celulares, um da marca Positivo e um Samsung, dois carregadores de celulares, sendo um universal, um aparelho de TV Filco de 24 polegadas, um módulo da marca Pirâmide de 800 watts e a quantia de R$ 66,00 em dinheiro, mais R$ 18,00 em moedas, totalizando R$ 84,00. Diante dos fatos, o homem de 20 anos foi encaminhado juntamente com as drogas e os objetos apreendidos para a Delegacia de Polícia Civil, para que sejam realizados procedimentos cabíveis. Obrigado. Obrigado.